Amados irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Estamos na oração da noite Eu quero pedir a você que deixe aqui nos comentários os seus pedidos de oração Escreva nos comentários ou na live Nós vamos orar por você, por sua família, por sua casa Nós queremos hoje preparar a igreja para a oração da noite Mas falar sobre um tema que às vezes as pessoas temem falar sobre ele Que é a morte Mas nós precisamos falar da morte Precisamos falar disso e vamos falar disso Porque a morte não é para o crente o fim Não, não é O cristão deve passar pela fase do luto com a esperança e firme confiança no consolo de Deus E no consolo da sua palavra A perda de um ente querido é certamente uma das fases mais difíceis na vida de qualquer pessoa Isso não é diferente para nós cristãos No entanto, para os cristãos que são fiéis Que tem a Bíblia como uma regra de fé e prática Haverá da parte de Deus o conforto, o consolo Que os seus corações necessitam Nos momentos mais tristes para serem enfrentados Perder alguém que nós amamos traz sempre muita dor, muitos sofrimentos A diferença é que o crente em Jesus Cristo tem a esperança Que esse não é o fim de tudo e que haverá um encontro Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o Senhor não está alheio ao nosso sofrimento Ele concede ajuda e a consolação Que nós precisamos para enfrentarmos a dor da perda Em segundo, entendemos por meio da Bíblia Que o cristão deve enfrentar o luto com a esperança e confiança em Deus A palavra de Deus que nos mostra que a nossa esperança não se resume apenas a essa vida Vamos ver o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 Abra sua Bíblia 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19 Se é só para esta vida que esperamos em Cristo Somos de todos os homens os mais dignos de lástima Em outras versões diz, se nós esperamos só nesta vida Somos mais miseráveis dos homens Nós cristãos confiamos no Senhor Jesus, o nosso Rei, Senhor e Salvador Que prometeu levar todos que nele crer para o seu reino eterno Para um lar celestial Contudo, enquanto ainda estamos aqui Estaremos sujeitos a aflições, a morte E é natural manifestar tristeza durante algum tempo Pela perda e saudade de alguém que partiu Deus conhece a dor e o sofrimento desta separação Essa dor que a separação de pessoas que amamos nos causa Ele mesmo sofreu quando o seu filho Jesus morreu em seu lugar Em meu lugar Mas graças a Deus Jesus Cristo venceu a morte e nós não precisamos mais E está desesperado quando somos afetados por ela Não há um período exato para se estar enlutado pela morte de alguém Isso varia de pessoa para pessoa Além disso, considerando-se que o luto é um processo Este poderá ser mais ou menos intenso De acordo com o estado emocional de cada um O grau de proximidade, a fé que a pessoa tem Isso vai determinar o tempo de luto É claro que as lembranças dessa pessoa que partiu serão eternas Num primeiro momento, quem enfrenta o luto Recebe um forte impacto com a notícia da perda As lágrimas, a dor A fragilidade emocional A tristeza abatem e se potencializam Dando início ao processo de luto Para muitos parece que falta o chão debaixo dos pés É realmente muito difícil ter que se separar de quem se ama Por causa da morte Quase sempre acontece a fase da negação Em que normalmente não aceitamos que a realidade seja essa real Alguns tentam fugir da verdade revoltando-se Outros tentam encontrar uma explicação ocupado Para o que aconteceu São passos difíceis de serem dados Logo depois será preciso passar pelo doloroso processo de despedida A preparação do funeral, o sepultamento O estágio seguinte é aquele que se nota mais A ausência e a falta do ente querido Nesta etapa é preciso encontrar total amparo em Deus Este é o momento em que o vazio da falta e as lembranças Vão fazer a dor sobressair Para muitos esse pode se tornar um momento de grande tristeza e depressão Precisamos ter a esperança firmada em Jesus Para ultrapassarmos essa fase Com a ajuda de Deus e com o passar do tempo Começa-se o período de aceitação da perda Os que conhecem ao Senhor Podem experimentar uma total consolação do Espírito Santo Segundo o qual a dor se transforma em saudade O conforto de Jesus Fará nos sentir melhor, ter mais serenidade Ter paz no coração apesar de tudo Nós cristãos devemos ser Ser diferentes e não indiferentes a esse momento Nem nos desesperarmos Antes devemos agir com amor, com sinceridade, equilíbrio e fé Cada pessoa tem liberdade para manifestar as suas emoções Com lágrimas, orações, silêncio Palavras ou lembranças Mesmo abatido O cristão mostra-se sempre confiante na palavra de Deus E no consolo do Espírito Santo Vamos ver 2 Coríntios Capítulo 4, versículos 8 e 5 Versículos 8 e 5 Não, deixa eu verificar para não falar errado Versículos 8 e 9 2 Coríntios, capítulo 4 Versículos 8 e 9 De 2 Coríntios Glória a Deus Em tudo somos atribulados, mas não angustiados Perplexos, mas não desesperados Perseguidos, mas não desamparados Abatidos, mas não destruídos É a palavra do Senhor que está nos falando Nas diferentes culturas O luto Externamente É uma expressão muito forte E ela é de maneira diferente O choro, o lamento, o pesar São bastante comuns em quase todas as etnias do mundo Em nossa cultura Há aqueles que costumam resguardar alguns dias para o luto Outros que usam algum padrão Ou cor específico de expressar o seu luto Alguns preferem ficar em silêncio No contexto judaico, por exemplo Era comum rasgarem as suas vestes E colocarem pó de cinza sobre a cabeça Nós podemos ver isso em Gênesis 37 Versículos 34 e 35 Vamos ver Gênesis 37 Versículos 34 e 35 A palavra do Senhor diz Então Jacó rasgou as suas vestes E pôs sacos sobre seus ombros E lamentou seu filho por muitos dias Levantaram-se todos os seus filhos E todas as suas filhas para o consolarem Ele porém recusou-se a ser consolado E disse, na verdade, com choro Hei de descer para meu filho até o Seol Assim chorou seu pai A Bíblia não condena as formas Ou expressões de luto Apenas orienta que o cristão Não deve se desesperar pelos que partem Jesus também chorou pelo seu amigo Lázaro Que tinha morrido Mas consolou os que creem Com a promessa da ressurreição Essa esperança futura Pode consolar os corações Os cristãos com certeza De que a morte é apenas Uma separação momentânea Pela fé todos podemos crer Que Deus nos acolherá Em seu seio celestial Apesar da morte ser um fato Comum e natural Ninguém está totalmente preparado Para enfrentá-la, né? Fatalmente todos morreremos algum dia Exceto os que serão arrebatados Na segunda vinda de Jesus A Bíblia nos diz Que a morte é o pagamento correto Por causa dos nossos pecados Mas para solucionar esse problema mortal Deus nos dá graciosamente a vida eterna Por mais assustadora que seja Com Jesus o cristão não precisa mais temer Nem sofrer constantemente por causa da morte Esta exerce um dano momentâneo Sobre o corpo material E corruptível das pessoas Desconectando-as deste mundo Mas aquele que crê no Senhor Jesus Receberá a vida eterna E um corpo glorificado Por isso quem confia no Senhor Já não precisa ficar assombrado Nem deprimido por causa da morte Jesus venceu o poder da morte E do inferno Já não há condenação Para aqueles que estão em Cristo Jesus Como está em Romanos 8.1 Apesar da dor, da saudade Causada pela separação dos que partiram Não precisamos permanecer tristes Porque Jesus ressuscitou Ele foi o primeiro E com Ele ressurgiu todos que creem Nele também Viverão esta alegria da ressurreição Porque Jesus é maravilhoso Ó morte onde está o teu aguilhão Receba essa palavra no seu coração Porque a melhor forma do cristão Não agia em situações desse tipo É confiar na soberania de Deus Ele sabe de todas as coisas Pode amparar você Consolar Tirar a tristeza do seu coração Te encher de paz De alegria Te dar aquilo que outro não pode dar E nós podemos ter esperança De que aquela pessoa Tenha crido nos seus últimos momentos de vida Na verdade somente Deus sabe Se foi salvo ou não Um dos ladrões ao lado de Jesus na cruz É um bom exemplo de que O último fôlego de vida Ainda assim Há uma oportunidade nele De receber a Cristo Talvez muitas pessoas Que viveram longe de Deus Possam aproveitar esta última oportunidade E crer em Jesus em sua vida É, é natural ficarmos comovidos Perante a morte de alguém Até Deus sente Apesar de pela morte haver um encontro Para seus filhos Salmo 116 Versículo 15 Diz Preciosa É aos olhos de Deus A morte dos seus santos Para os que confiam Na graça de Jesus Cristo Há promessa de ressurreição E vida eterna com Ele Por isso Apesar do abalo causado pela morte Podemos ter a esperança De um reencontro futuro Pense nisso Essa palavra É para confortar os corações dos irmãos Nós vamos agora fazer uma oração Nesta oração Nós vamos dizer para Deus Paisinho querido Deus amado Nós estamos pedindo agora Pai O conforto para os corações Dos teus filhos e filhas Que se encontram abalados Deus Pela partida dos seus entes queridos Pela família Do Delino Massal Sua mãe Odete Que foi morta de uma forma trágica Na igreja Deus Pai nós queremos pedir Que o teu olhar Cheio de misericórdia Esteja sobre suas vidas E que o Senhor possa Deus amparar A todos Debaixo da tua Potentosa mão E do teu consolo Para que todos saibam Que tu és Deus Sobre toda a terra Pai Consola os corações Dos teus filhos e filhas Ampara Deus Aqueles que estão sofrendo Senhor Porque tu és Deus Sobre toda a terra Abençoa teus filhos De uma maneira tremenda E poderosa Enche-os da tua presença Do teu olhar misericordioso É isso meu Deus Que nós pedimos E agradecemos No nome de Jesus Cristo Amém Abençoa a paz em todos Em nome de Jesus Muito bem amados Deus abençoe vocês todos A gente se encontra daqui a pouco No culto deste sábado Sábado profético Do janeiro profético Na pão da vida E amanhã nós teremos A Valmiria Mendes E banda Renovo de São Paulo Cantando, louvando, adorando a Deus No culto de domingo Vem estar conosco Porque grande e poderoso É o Senhor Jesus Fique na paz Inscreva-se no canal E compartilhe esta oração Em nome de Jesus Obrigado Inscreva-se no canal